E essa foi uma outra pergunta que foi feita para o Charles Oliveira Você vai enfrentar o slam ainda esse ano? E o Charles respondeu o seguinte, abre aspas Cara, a real é o seguinte, eu vou explicar uma coisa para vocês Nunca corri de luta nenhuma, nunca vou correr de luta nenhuma O campeão dos pesos leves se chama Charles Oliveira Lógico, acabei de falar que queria muito uma luta contra o Conor Que é uma luta que me daria muito dinheiro Faria muito sentido para mim isso Mas já falei para os meus empresários, aquilo que for bom para a gente O que o UFC quiser fazer também, lógico Me ajudando, me abençoando, colocando dinheiro na minha conta Seria uma luta muito boa para mim também O slam é um cara duríssimo? É Lutou contra caras de grandes nomes? Não Entendeu? Tipo assim, vem numa sequência gigantesca? Vem Mas quem foi os caras que ele bateu? Então na realidade, para mim, não faz diferença nenhuma Não ligo para o estilo de luta que ele tem Ou deixa de ter Aquilo que ele faz de melhor Eu faço dez vezes mais Né? Se ele acha que colocar Todo mundo que ele colocou É a mesma coisa que colocar o Charles Oliveira para baixo, ele está completamente Enganado, né? E aí tem o pupilinho dele do outro lado Que fica falando bastante coisa também Que é o Khabib também, né? Isso também pesa bastante Aí vamos fazer uma sequência gigantesca, né? Bato em um Aí depois bato no outro E vamos embora É desse jeito Essa é a real Fecha aspas Tá aí Essa foi a resposta do Charles Oliveira Uma resposta bem Empolgante, né? Falou que ia bater primeiro no Makachev Depois bater no Khabib E isso faz muito sentido Porque se ele venceu o Makachev O Makachev O Khabib vai ficar engasgado Vai querer voltar da sua aposentadoria Apesar que ele está gordo Já está bem fora de forma Acho que não teria mais chance De voltar aí contra o Charles Oliveira Mas essa é apenas a minha opinião Deixe você aí nos comentários O que você acha Dessa situação Do Charles Oliveira Com o Makachev e o Khabib Valeu galera Um forte abraço Muita saúde e paz E até mais